Um oficial foi designado pela Promotoria de Justiça de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente para fiscalizar o andamento das obras do Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro. De acordo com o promotor responsável, ficou constatado que os animais estão em acomodações adequadas e em boas condições de saúde e higiene. O funcionário teve uma entrevista com o veterinário e com o biólogo e constatou que os animais, não obstante a reforma que se faz no local, estão em perfeitas condições e, inclusive, se não houvesse a reforma, poderiam estar disponíveis para que a população visitasse. A obra no Zoológico está orçada em 1 milhão e 200 mil reais. É uma exigência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para adequação do local. Os trabalhos começaram no ano passado e, de acordo com o promotor, a administração municipal acerta ao manter o local fechado para visitação. Não é possível você abrir para visitação, entendo que a administração está correta, até porque pode colocar em risco a segurança de quem estiver fazendo visita. Espero que essa reforma termine o mais rápido possível, quem sabe até o final do ano, e possa ser aberta a visitação ao povo que está ansioso para visitar o local.